Corretor, você busca o sucesso da sua corretora e muitas vezes você faz uma série de coisas e não consegue atingir, seja em vendas, faturamento, tamanho da equipe, reconhecimento dos clientes e das pessoas próximas a você, você tenta, tenta, trabalha o dia inteiro e não consegue? Que tal eu te passar algumas coisas que vão te ajudar a alcançar o sucesso aí na sua corretora? Seja ele, qualquer uma dessas coisas que eu falei. Quer saber o que eu tô falando? Então vem comigo! Olá, eu sou Cláudia Simplício e agora a gente vai falar sobre como alcançar o sucesso na sua corretora. Mas antes, não esquece de se inscrever para o nosso canal do YouTube. Se você não estiver por ele, dá um pulinho lá, tem mais de 270 vídeos que com certeza vão te ajudar. E clica também nesse sininho, dessa forma o YouTube sempre te avisa quando a gente postar vídeo novo. E quando a gente começa a falar em sucesso da corretora, a gente primeiro tem que pensar uma coisa. O que pode causar o insucesso na sua corretora? Por quê? A gente tá aqui nesse vídeo, tá falando com diversos corretores e cada um deles tem um tipo de problema. Então você, nesse momento, tem que pensar o que causa o insucesso na sua corretora. Anotei aqui alguns pontos. Por exemplo, falta clientes pra você? De repente, falta você conseguir converter aquele cliente que aí você tá negociando insegurado? Ou, de repente, falta você crescer a sua corretora, conseguir ter um bom time, conseguir fazer com que a sua corretora cresça através de um time? Enfim, N coisas podem acontecer. Então, o primeiro de tudo é você pensar o que que falta aí na sua corretora. E provavelmente, quando você chegar nesse diagnóstico, uma coisa você vai poder analisar. Pra resolver esse problema, provavelmente, falte uma ação em cima dele. Exemplo, se falta clientes, você tem que agir pra poder trazer os clientes pra sua corretora. Se falta um bom time, talvez falta você agir pra estudar como fazer um bom recrutamento de equipe. Então, você precisa começar a analisar o que seria, na sua corretora, que seria incluído pra você conseguir resolver o seu problema. Provavelmente, você pode estar ali travado em não conseguir achar o que falta. E aí, nessa hora, vem a primeira dica. Pensa sempre em você ter alguém pra te inspirar. De repente, os nossos vídeos aqui podem ser uma inspiração pra você de uma coisa aqui, outra coisa ali que a gente fala. Pode resolver um problema. Ou, de repente, você ter um amigo que seja empreendedor, que possa te guiar em alguns erros que ele já cometeu, pra que você não cometa também. Ter uma espécie de mentor, de inspiração, sabe? Alguém que você admira e que aquela pessoa pode te guiar, pode te dar o rumo. Por quê? O insucesso, ele começa quando a gente não consegue começar a reconhecer os nossos erros. E a partir do momento que a gente consegue reconhecer a nossa falha como empresa, tá? Não tô dizendo só como pessoa, não. A gente já consegue ir determinando. E aí, a gente pula pro segundo ponto, que é o quê? Procrastinar na solução desse problema. Muitas vezes, a gente até sabe, poxa, eu não sou uma boa vendedora. Vamos supor que seja isso a situação. Você não sabe ainda aplicar técnicas de venda. Você, quando chega na frente do cliente, você trava. Ou até mesmo no telefone ou no WhatsApp, você não sabe o que falar pro cliente. E você já percebeu que você precisa adquirir esse conhecimento. Só que você fica procrastinando pra conseguir encontrar o caminho. Você fala, amanhã eu vou procurar vídeo no YouTube. Amanhã eu vou procurar o mentor. Ah, eu não vou compartilhar com ninguém a minha dificuldade. Porque eu tenho vergonha. E de repente, você não compartilhar com alguém, as pessoas ao seu redor podem não te ajudar. Claro, você tem que tomar cuidado com quem você compartilha, porque às vezes a pessoa pode te puxar pra baixo ao invés de te empurrar pra cima. Você tem que encontrar pessoas que realmente vão te alavancar no negócio. E aí, você tem que começar a lutar contra a procrastinação. E muitas vezes, a procrastinação, ela é um sintoma de outras coisas, como por exemplo, ansiedade, medo, necessidade de aprovação. Aí, vou dar mais uma dica pra você. A questão da procrastinação, ela pode ser reconhecida até como uma questão médica. Por quê? Se você olhar, por exemplo, na medicina, na homeopatia. Quando você vai numa consulta homeopata, o médico vai querer saber tudo de você. Inclusive, se você é uma pessoa que procrastina. E ele pode te ajudar a tratar esses sintomas de diversas formas. Ele vai tratar a sua ansiedade, o seu medo, a sua necessidade de aprovação. Como consequência, a procrastinação vai ter uma melhora. Então, fica aí um olhar sobre essa questão. Só que eu não sou médica aqui, não tenho gabarito nenhum pra falar desse quesito médico. Só uma experiência de vida que estou compartilhando com você. Só que como eu gosto de olhar pra essa questão de encontrar as nossas falhas, em seguida deixar a procrastinação de lado, como que a gente pode resolver isso? Eu gosto e procuro aplicar na nossa empresa uma classificação. Uma classificação das coisas que a gente tem pra fazer. Porque todo mundo tem muita coisa pra fazer. E o corretor, muitas vezes, ele começa a trabalhar, começa, começa, começa. Quando vai ver, deu meio-dia, deu três da tarde, deu dezoito. Ele tá indo embora e não conseguiu ser produtivo que ele precisa. Então, o que eu gosto de fazer? Todo dia de manhã, eu faço uma relação das coisas que eu tenho pra fazer. Seja elas as que eu gosto ou as que eu não gosto. E aí, eu vou fazer uma classificação entre... Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou tratar aquelas coisas que trazem mais dinheiro pra corretora. Ah, Cláudia, mas não são as mais urgentes? Depende da situação. Você sim, vai tratar as questões urgentes. Mas, uma coisa, ela só se torna urgente quando ela foi atrasada. Quando você não tratou ela dentro do tempo correto. Então, claro, no primeiro momento, você vai ter que apagar o fogo. Só que você não pode se permitir passar a vida inteira apagando o fogo. Então, você tem que ter uma prioridade no seu dia. E o seu dia tem que começar com... Porque o início do dia é quando, normalmente, a pessoa tem mais energia. Ela consegue demandar uma qualidade melhor nas coisas que ela faz. Então, você trabalha com aquelas questões que vão trazer mais dinheiro pra corretora. Porque, com dinheiro na corretora, você consegue contratar, por exemplo... Vamos supor que o seu problema seja contratar funcionário. Você pode contratar uma gerente de RH e ela vai fazer as contratações. De repente, o seu problema é o marketing. Com dinheiro na corretora, você pode contratar uma pessoa de marketing ou uma agência de marketing pra fazer pra você. Então, o primeiro ponto pro sucesso da corretora é você trazer dinheiro pra dentro de casa. E muitas vezes eu vejo o corretor fazendo qualquer outra coisa. Fazendo um processo de sinistro que vai, sabe, precisar daqui uma semana. Mas ele já tá tratando ali. Não. Primeiro, você vai tratar do sinistro também. Mas primeiro, você vai tratar do que põe dinheiro em casa. Segunda coisa, você vai tratar o que te faz economizar. Exemplo, algum cliente fez uma reclamação, seja de um sinistro ou do que for. Você vai tratar aquele ponto porque, se você não tratar, aquilo pode gerar um processo, aquilo pode gerar um desgaste, pode gerar uma indenização que você tenha que pagar. Então, isso não é muito legal. Então, te traz prejuízo. Então, na minha classificação, é o segundo ponto. E por último, não menos importante, mas é o que eu trato por último, vem todo o resto. Então, eu classifico dessas três formas justamente pra que eu possa pôr dinheiro dentro de casa e com o dinheiro você faz todo o resto. Você consegue ter bons profissionais, você consegue desembolsar dinheiro pro que você precisar dentro do seu próprio negócio. E quando eu falo resto, existem N coisas que podem ser o resto, tá? Por exemplo, passar um pano no escritório. O escritório tem que estar limpo? Sim, tem que estar limpo, mínimo de higiene. Só que, entre fazer uma cotação pra fazer uma venda ou fazer o tanto de ligações que você precisa pra conquistar, pra ir atrás dos clientes e passar um pano no escritório, eu vou dizer pra você, vai fazer as ações que são relacionadas a trazer o cliente pra dentro do seu negócio. Por quê? Se você vende bem, o dinheiro entra e você consegue pagar uma pessoa pra fazer a faxina pra você. Percebe que vai equalizando as coisas? Ou, de repente, ir fazer aquele social na seguradora. Poxa, você vai lá tomar um cafezinho na seguradora, mas você não tá produzindo. Você não é nem relevante ainda pra aquela seguradora. Você vai fazer o que lá? Primeiro, produz. Faz os seus números aparecerem. Aí você vai na seguradora. Se bobear, a seguradora vai até você, se for o caso. Mas, o que você tem que pensar é, primeiro, o que põe dinheiro dentro de casa. E pensando nesses pontos e nessa série de coisas que você pode trazer aí pro seu escritório, eu quero te fazer um convite. Dá uma olhadinha no serviço da nossa empresa. A gente aqui tem várias formas de ajudar o corretor de seguros a conseguir vender mais. Inclusive, olhando pras dificuldades que ele tem e usando da nossa expertise de mercado, dando ideias pra ele de como ele pode melhorar. Nosso serviço de assessoria é gratuito pro corretor, porque quem me paga é a seguradora. Então, se de repente você quer um apoio, um apoio diferenciado, dá uma olhadinha nesse link que vai estar aqui nesse vídeo em algum lugar. Vai lá entender um pouco mais sobre a nossa empresa e quem sabe você topa ser nosso parceiro e tenha a nossa ajuda no dia a dia, tá bom? Espero que essas dicas tenham ajudado você a ter algumas viradinhas de chave pro sucesso da sua corretora. E eu vejo você num próximo vídeo. Tchau, tchau!